Assista agora no APTV, Receita de Família. E agora é hora de Receita de Família. Sempre quando vem essa mulher aqui tem uma receita, ó, que toda dona de casa gosta, viu? Porque ela é dona de casa como a gente, não é mesmo? E aí, Sueli, tudo bem com você? Tudo, e você? E a nossa receita campeã lá? É dela, né, na verdade? A torta de arroz? Isso, a torta de arroz. Quantos acessos tem? 530 mil e mais algumas coisinhas lá, o farelinho, isso, exato. Que bacana, parabéns, viu? Obrigada. E hoje o que você vai aprontar? Com arroz de novo, né? Com arroz de novo, vamos fazer uma outra receita campeã. Como que chama? Arroz americano? Arroz americano. E esse é fácil de fazer, Sueli? Esse é fácil também, igual a torta de arroz. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Anote aí então os ingredientes, tá? Arroz americano, ingredientes. Três xícaras de chá de arroz, uma lata de ervilha, uma lata de milho verde, 50 gramas de azeitonas verdes picadas, 100 gramas de presunto picado, 50 gramas de queijo ralado parmesão, um peito de frango cozido e desfriado, dois tomates maduros sem pele, uma cebola, dois dentes de alho, sal a gosto, salsinha e tomate para decorar. Eu começo colocando pelo arroz. Arroz, vamos lá. Eu coloco o arroz. Tá. Eu misturo todos os ingredientes. Por último eu deixo o frango, o milho. Aqui tem uma latinha de milho e uma latinha de ervilha. Milho, ervilha, é o que você gostar, né? Isso. Tá, o que mais? O presunto também já cortadinho. Presunto cortado em cubinhos. Azeitonas. Azeitonas picadas. Pode colocar azeitonas pretas, Sueli? Pode, pode colocar seu gosto. Pode, né? Pode. E agora? O queijo ralado. Queijo ralado, parmesão fresco, né? Parmesão fresco. Raladinho. Isso. Aqui na panela a gente já tem o frango. Olha, isso é importante. Aqui a gente fez para adiantar. Refogou o frango. Refogou. Primeiro cozinha ele e desfia. Isso, depois você refoca com azeite, a cebola e o alho. Tá pronto, aí pode desligar, Sueli? Tá pronto, pode desligar. Coloca ele aqui. Coloca. Tá, eu te ajudo aqui, venha cá. Prontinho. Nossa, mas fica generoso isso aqui. Fica. Que delícia. Porque o arroz vai crescer, né? Tá, mistura bem, né? Mistura bem. Agora, Sueli, deixa eu te ajudar. Você vai colocar o sal, ela estava me explicando que vai o sal na água, né? Isso, sal na água, né? Isso. Isso. Eu vou colocar o cheiro verde. Ah, bacana. Você salpica com o cheiro verde. Gente, que prato fácil de fazer. Meu Deus, Sueli. E pode colocar isso, né? Isso. Triturar uma pimenta. Na verdade, se você tiver mais alguma coisa em casa. Temperos. Pode pôr, né? Isso. Fica bom, né, Sueli? E agora você coloca a água já fervente. Uhum. Eu recomendo, Sueli, quando fizer isso com vidro, é sempre bom você ter um tecido embaixo, viu? É verdade. Não ter nunca o choque térmico, né? Tá bom, né, Sueli? Pra gente pôr no fogo, senão derruba tudo fora, né? Água fervente. Você coloca o papel alumínio e leva ao forno. Vamos colocar? Isso. Papel alumínio e forno. Quanto tempo de forno, Sueli? Uns 30, 35 minutos até o arroz secar. Vamos tomar bastante cuidado aqui pra gente colocar no forno. Combinado? Combinado. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abrir o forno pra você, Sueli. O forno de baixo aqui, depois a gente liga ele. Porque eu tinha ligado no de cima, mas tá muito alto. Aqui. Isso. Prontinho, Vânia. Como televisão é tempo, olha só como vai correr rápido e a gente já vai ter um prontinho pra te mostrar como é que ficou. Tá pronta, ela já decorou aqui com o tomate, a casca do tomate, fez uma florzinha, colocou salsinha, tá bonita, hein? Tá um cheiro ótimo. Agora eu vou experimentar, ver se ficou bom de verdade. Vamos lá? Eu seguro aqui, você. Segurou. Segurou. E ele cozinha bem, né, o arroz? Cozinha bem, sim. Colocou cru, mas fica... O arroz vai cru, mas ficou bom. Deixa eu ver. Deixa eu experimentar esse arroz. Espero que você goste. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se esse arroz aqui... Hum... Vamos lá. Hum... Hum... Gostou? Hum-hum. Que ótimo. Gostei. De verdade. Delícia. Muito saboroso. Ficou no ponto. Ficou bem bacana. E fácil de fazer, né, Dona? Fácil de fazer. Fácil de fazer. Quero mandar um beijo pra todo o pessoal que tá lá me assistindo. Pessoal de Campinas, meus pais. Meus amigos daqui. E a Dona Cida, que é uma amiga muito querida, que me passou a receita. Dona Cida? Isso. Um abraço, Dona Cida, pra senhora também, viu? E pra minha amiga, a Almeriza. Eu sei que ela tá lá me assistindo, tá? Bacana, legal, viu? Obrigada, então. De nada. Um beijão pra todo esse pessoal também aqui da apresentadora, Tavânia Coelho. Um beijo, tá? Um beijão pra todo esse pessoal também.